Clash of Clans dicas, visite agora! Go, 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 shawty It's your birthday, we gonna party like it's your birthday We gonna sip a party like it's your birthday And you know we don't give up E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês E rapaziada é o seguinte, hoje Supercell anunciou uma novidade É isso aí, acabou a BGS, acabou a loucura Voltamos aí a realidade, continuando com uns vídeos aí muito top rapaziada Então vamos lá, vamos aí conhecer qual a novidade que o Royale trouxe pra gente rapaziada Eu vou trazer pra vocês aqui, eu vou mostrar pra vocês agora neste vídeo É isso aí rapaziada, estou aqui no site do Clash Royale É isso mesmo, reconsiderando os emotes, o título da notícia irmão É o seguinte, há um tempo atrás a Supercell, o Clash Royale tinha dito que não mexeria nos emotes Não tirariam, por quê? A galera ficou pedindo muito pra tirar a opção dos emotes, pra mutar ou pra que não aparecesse mais os emotes A rapaziada na época da Supercell e do Clash Royale falou que não, que fazia parte do Clash Royale Que as emoções faziam parte de tudo isso e que por conta disso eles não tirariam Pois é, nesta notícia nós vemos que o poder da comunidade é muito influente no Clash Royale rapaziada Então é o seguinte, vamos lá, vamos ver aqui um pouco da notícia e vamos entender o que aconteceu Vamos lá, dois meses atrás anunciamos que não tínhamos planos de adicionar a opção de desativar emotes no jogo Sim, estávamos errados, olha como eles assumem o erro e vão atrás pra fazer o jogo ficar mais top rapaziada Despertamos muitas emoções com isso, portanto chegou a hora de reavaliar a questão Então eles pensaram, eles tiveram um tempo analisando e pensaram, reavaliaram e definiram que tiveram que voltar atrás Mas vão multar os emotes Vamos lá, vamos continuar aqui A próxima atualização, a partir da próxima atualização Nossos jogadores poderão silenciar seus adversários durante a batalha Sabemos que é importante que o Clash Royale não pareça um jogo individual Que a cada vez mais eles querem que a galera saiba que está jogando online Que está lá, que tem um cara do outro lado jogando com você rapaziada Portanto você verá seu adversário tentando se comunicar Mas não verá nada em específico O que acontece, eles vão tentar mandar emote pra você se você multar E vai aparecer três pontinhos ou uma tentativa de se comunicar Mas você não verá nenhum emote rapaziada A não ser que você desabilite a opção de multar E aí você sim conseguirá ver o que ele está mandando Fortes emoções fazem parte da essência do Clash Royale E são importantes para saber a diferença entre boas cartas e ótimas cartas É aquele momento que o cara lança um Spark E você lança aquela carinha de choro ou de nervoso Demonstrando uma reação com base na carta que ele utilizou Então isso eles acham que é a essência do jogo No entanto, percebemos que isso não precisa estar presente em todos os aspectos do jogo Em todos os momentos do jogo Além disso, estamos pensando em maneiras legais de tornar os emotes Mais coletivos e atraentes no futuro O que idealmente mudaria a percepção de algumas pessoas Que algumas pessoas tem dele, que é a raiva do emote Que não gosta do emote De repente eles podem mudar o estilo A forma de conhecer os emotes De repente colocando mais emotes Ou trazendo outras formas de utilizá-los E aí a gente começar a curtir né rapaziada Essas ideias ainda estão no ar E podem se tornar realidade no futuro Mas enquanto isso daremos a opção de desativar os emotes no jogo Isso aclareia e deixa muito forte pra gente o seguinte Supercell, o Clash Royale estão totalmente de olho no que vocês pedem rapaziada Vocês tem o poder E pelo que eles fazem cara, é muito top rapaziada Porque são poucos os jogos que a desenvolvedora ou desenvolvedor Entende e analisa o que os jogadores falam E tentam trazer o mais próximo do que eles pedem Ou até melhor do que eles pedem Isso é muito claro aqui Eles não só acataram e mudaram a decisão deles pra acatar A decisão de mutar os emotes Como já estão pensando em coisas novas Pra poder de repente reverter isso E a galera começar a curtir os emotes Isso tudo aí rapaziada Eles pedem até inclusive pra que vocês deixem os comentários Nos nossos fóruns ou no Reddit Eles pedem pra deixar no fórum da Supercell ou no Reddit Mas tem que ser em inglês rapaziada E aí ele finaliza ali com Nos vemos na arena Equipe do Clash Royale É isso aí rapaziada Essa foi a nota do Clash Royale a respeito dos emotes Então rapaziada Eu espero que vocês continuem dando muita, muita ideia Rapaziada, faz bem É pro nosso bem E qualquer ideia é válida rapaziada Comenta, deixa aqui nos comentários da gente Que faz parte aí do pessoal Que tem contato com a Supercell É eu, o Nery, o PH, o Gelly Cara, o Gordinho Todos tem contato e conseguimos até Falar com eles E de repente repassar a sua ideia Ou vá diretamente no jogo No fórum, no Reddit E até no jogo realmente Pra poder deixar a sua ideia rapaziada Não guarde sua ideia Ela pode ser muito útil Pra todos no jogo rapaziada Beleza? Inclusive no Clash of Clans Vocês que estão falando sobre o Clash of Clans Cara, bombardeia no jogo No Reddit No fórum Isso daí só vai ajudar todo mundo rapaziada Então é isso aí Espero que tenham curtido esse vídeo E é isso aí Espero que deixem o like aqui embaixo Já mete aquele like pra fortalecer Se você é novo no canal Não me venham com papagaiadas Se inscreve agora pra não perder mais nada Saindo novidade Eu tô aqui de novo É nóis Fui